para proteger o refém. Capcom é o nosso melhor agente para situações desse tipo. Seus dispositivos bloqueadores de entrada o ajudarão a deter os inimigos que tentarem se infiltrar. Reforcem a área. Inimigos se reagrupando. Cumprir. Nossa Luciana. Aqui é mais rápido mesmo. Se eu tirar esse lugar para voltar demora mais. O fone eu uso do meu lado, é esse aqui, né? É, eu tô usando o fone errado, Zé. Ah, não? Esse trem aqui, fica do outro lado, fica do outro lado, fica do outro lado, fica do outro lado, fica do outro lado. Então você viu que não tava errado não, tava machucando a minha orelha, hein? Tava. Mas... É, o que tem gira. Ele tava jogando assim, ó, com esse trem de virado pesado do meu. Não, não, tá certo, é direito. O fone é lado direito, na esquerda, não fica assim. É que ele fica assim, né? Lá de esquerda. Mas aqui é lado direito, tá certo. Nossa, eu tô tão negoçado, Zé. Boa. Tô tão negoçado que eu tô votando tudo pro... Nossa, é... Nossa, mano. Olha lá, Zé. Dezenove mil novecentos e alguma coisa que lua. Record minas.tv.br. Para sugerir a sua reportagem. Não recorde a TV minas. Agora foi. Muito mais que... Do outro lado. Isso. Que eu... Agora, casual. O Brasil vive uma tragédia. Moda... Ah, 28. Pode ir em 28, mano. 28, quase. Quase. Para o agressor existe a pena de atendimento a alunos. Para a vítima existe a lei do minuto seguinte que garante atendimento completo e gratuito a vítimas de estupro em hospitais e postos de saúde. Calma aí. Tá falando que eu tô no esquadrão? Ah, tá. Mostra as mensajadas, Zé. Ó, Palmeiras impactou. Corrente e goza-chafé com isso. É que sim, que é gozinha. É que sim. Olha o Ginny e traz, ó. Olha o Ginny, ó. É a Castan... É a Castan... É a Castan... Olha só os caras do Wave Uhum Dá o convite, né? Se eles entrarem, é bom Só que tem o Wave, por exemplo Vai começar agora? Jezabel, mestre doido de espaço, hein? Pô, cara, é o mestre doido de espaço Pô, cara, é o mestre doido de espaço Ficou aí, mano Tá comendo nem tempo Cara, meu cartão, eu tô fudido Cadê o Santos? Quanto já não vai? Ah, mano, eu vou começar essa casa, não vai? Parece que é uma resposta, né? Vamos com as horas, não posso perder tempo mais não Perdeu muito? Muito já, muito mesmo Nossa, o que aconteceu com o seu ladrão quando a gente caiu? Nossa, é puta que pariu É, mano Foi o caralho, velho Porra, porque você tava mais com os bichos lá É mó negoçado Como é que você apresentava o Alkyl? Né, mano Ele deixava você pra mim numa posição boa aqui, viu? Olha lá como é seu liso Eita, olha Onde você acabou de fazer a fase do Ah, eu só vou conhecer mais É Você fragou aí? É, e é que você tava? Do... É, é Você precisa, não? É Ô, tá bom É É Eu passei duas É Passei do banco Foi mesmo, você passou a do banco e a... Passei do avião Não, não, do avião não Foi você Essa foi você Eu passei outra também Não, mas passou duas Essa aí Agora que eu ia jogar Era assim Você passou duas Eu duas Vamos ver o nosso espaço aqui Qual é essa unha Ô, Zé, o Otávio jogou só Ih, o Otávio não Não sei se é a conta dele Bixi Tomara que esse cara seja bom Mata a Zé Nossa, entrou no meio da partida? Entrou no meio da partida Ninguém nos bomba o caralho Isso aí tá faltando? É Uhum Que isso, realmente vai ter ninguém no bombe Olha lá Que nada no bombe aí Ô, o Pelinho Aqui ó Aqui ó Boa, boa No qual? No mar Ó, entrou aí O... 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 Ai, gente Aí ó Aqui ó Ih, é ele que eu avisava que tinha ruim Com mim Pô Eu vou te desligar e vai pra fora Cuidado caveira Cuidado caveira Cuidado caveira Pô, cara Não pode Pô, você não pode deixar a porra do lugar Como que eu vou passar? É Matei um Mas outro Vai entrar, vai ruxar O que acontece, parça? Eu tô com 4x Ah, é É que daí eu fui rotacionado Tava tudo fechado Tava tudo fechado Não tinha pra não passar E eu fiz pra não ver Fechou a porta Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Pou, gente daqui do outro cara lá Hã Alguém está me ouvindo? Boa Beleza É, cara Vamos ver o que eu vou arrumar nessa partida Eu quero levar pelo menos o meu E mais uns dois Deu três, ela tá de três Mais uns dois Aham Olha, deixei um dronezinho Não deu mais um dronezinho Deu três, brincadeira O garanada tinha o ativador do cão Se a seca continuar, não teremos mais alimento. Pode ter mais aquelas. Opa. Quebrar a câmera aí, galera. Essas câmeras maldiçam nossas vidas. Opa. Derrudei um lá. Não tem hora era antes. Não tem hora era antes. Não tem hora, não tem hora era antes. Você tem uma hora, vamos ver. Falei. Mãe. Tio. Quebra? Peguei a volta. Cuidado, cuidado que tem gente aí, o Sledge. Tem, tem. Tem, tem. Aqui ó, cuidado, cuidado. Boa, boa. Eu vou descer aqui. Eu peguei uma ali, eu peguei a Valkyrie. Tenta quebrar a câmera dela aí. Um minuto. Eu acho que ela jogou a câmera aí, aí você procura e tenta quebrar porque... Tá. Beleza. Eu peguei uns balão nunca, velho. Pode entrar, que eu tava. Pode entrar. Pode entrar. Vou quebrar aqui ó, pra descer. Deixa eu ver a cara da sala de controle. Tá ali, tá ali, tá ali. Dá pra descer. Tá ali, tá ali, tá ali. Dá pra descer. Morre. Morreu. Morreu. Boa galera. Cadê o plant? Cadê o... Cadê o cara do plant? Eu quebro aqui, quebro, quebro. Eu quebro aqui. Ah tá, tá. Outra coisa. Porra, cadê o cara do plant? É mais ruim. Ruxa nele, ruxa nele. Ele sai dentro. Ruxa no cara, ruxa no cara. 15 minutos. Ah, ruxa. Vai, 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 vai. Aí ó. Nossa, cara. Faltava ele ali? Não, faltava mais dois. O Glass... O Glass não. O Lession e o Hook ali ó. O Dot não sei. Não dá. É que eu tava esperando, tá ligado? Não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Tá suave, mano. E é bom quem tá com desativador nem sozinho ali. Não. Quem tá com desativador, cara, sempre tem que ir com mais um. É que tava com desativador, mas do outro lado foi sozinho, mano. Ah, aí ferou. Desativador, cara. E daí eu... É porque, tipo assim, tem... O certo, cara, quem... Jäger. Jäger? Jäger? Eu vou com o Modval. Você quer que vai Jäger? Eu não tenho Jäger, cara. Só tenho poucos personagens. Você quer que vai? Eu vou. O certo é quem tá com desativador, cara. Tem que ir mais duas pessoas com ele. Pra dar... Pra dar... Pra dar... Pra dar... Cobertura, então quanto planta. E aí tem que ficar pra trás, né? Sim, sim. Exatamente. Esperar um pouco ali e tal. Na hora de... Antes de... O... 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 Co-loco na câmera dentro do bombe. Mesmo em cima das câmeras cor... Eu vou procurar a churra. ENCEm Cão! A co-loco na câmera dentro do bombe. Cão! As minhas câmeras cor... Se forçam não, hein? Aqui, ó. Cão! 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 Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, eu não vou ficar bomba, eu vou tentar pegar os caras pelas costas. O que pode acontecer aqui no Brasil, mas o que pode acontecer do outro lado do Brasil, onde ele foge. Tem caracas, na capital da Venezuela, houve mais dúvidas e protestas, tanto que ocorre... Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Mas o... 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 o...